Chegou, chegou, a bandeira do mastro chegou Chegou, chegou, capitão do mastro chegou Louvemos, louvemos com muita alegria Louvemos, louvemos com muita alegria Louvemos esse santo hoje aqui nesse dia Que santo é esse que vamos louvar É o Espírito Santo para festejar Mas que santo é esse que vamos louvar Meu batalhão e Nossa Senhora Meu batalhão e Nossa Senhora Nós viemos de tão longe Vai chegar aqui nessa hora Nós viemos de tão longe Vai chegar aqui nessa hora Meu batalhão e Nossa Senhora Seu batalhão e Nossa Senhora Nós viemos de tão longe Vai chegar aqui nessa hora Seu batalhão e Nossa Senhora Eu batalhão e Nossa Senhora Não viemos de tão longe Vai chegar aqui nessa hora Eu batalhão e Nossa Senhora Eu batalho em Nossa Senhora Nós viemos de tão longe Vai chegar aqui nessa hora Nós viemos de tão longe Vai chegar aqui nessa hora Eu batalho em Nossa Senhora Eu batalho em Nossa Senhora Nós viemos de tão longe Vai chegar aqui nessa hora Nós viemos de tão longe Vai chegar aqui nessa hora Eu batalho em Nossa Senhora Eu batalho em Nossa Senhora Nós viemos de tão longe Vai chegar aqui nessa hora Nós viemos de tão longe Vai chegar aqui nessa hora Então formou um batalhão de Congada Eu estava nessa época com seis anos Aí puniu eu pra tocar um cavaquinho Até eu não sabia nem pegar instrumento Vai aprender isso, vai aprender Porque seu pai tá velho Isso aqui você vai levar essa missão pros outros Aí muito que bem passou seis anos Meu pai faleceu Nós sentimos muito Antônio Claudinho de Oliveira Que era o dano desse batalhão Nós dançávamos lá em Cunha Trinta e duas pessoas Eu vim de longe Meu caminho é de poeira Na cabeça trago meu chapéu de pinta Na garganta trago a força do meu canto E no meu peito trago aquele que palpita Sou a força que vende o outro tempo Na lembrança de um passado infinito Minha herança é meu batuque de palpita 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 Desse espírito divino É o fim de luz e meu caminho é de poeira Na cabeça trago meu chapéu de pinta Na garganta trago a força do meu canto E no meu peito trago aquele que palpita Sou a força que vende o outro tempo Na lembrança de um passado infinito Me herança meu batuque de amendo O meu guia é o meu sangue me dito Pois a corde da viola que eu sustento É do cortejo que eu toco mais bonito E as rodas arranjando no mamento Me acompanha na entrada do palmito Nessa cena que eu carrego aqui comigo Me acompanha desde o tempo feminino Hoje eu logo como me fez meu pai A bandeira desse espírito divino Hoje eu logo como me fez meu pai E a bandeira desse espírito divino Aí viemos Viemos para a Mugida das Cruzes Aí eu mesmo pus na ideia do meu irmão Falei, vamos fazer o seguinte Eu tenho muita amizade com a turma Porque você toca violão Também toca o sanfono Toca o cavaquinho Vamos arrumar aquela turminha ali E vamos fazer um treino aqui Ele falou Se você é mais saída Conversa com ele lá Aí eu fui e chamei Sabe quem é? Que é o Júlio Preto Que é o rei Zodacão Gada Aí chamei ele E já veio com as mandadas Deve tudo Aí a trama pegou pedindo As festinhas que tinha Festa do Divino E dança E tá aí Vai Nós tudo de pé no chão mesmo Sem boné Sem nada Desde 61 Nós estamos aqui tocando Zodacão Gada até hoje São Benedito Que fez a escada Subiu pro céu E madrugada São Benedito Que fez a escada Subiu pro céu E madrugada Depois Venceu do céu Pra abençoar Nossa congada Depois Venceu do céu Pra abençoar Nossa congada Venceu do céu Venceu do céu Pra abençoar Nossa congada Depois Venceu do céu 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 Pra abençoar Pra abençoar Nossa congada Depois Venceu do céu Venceu do céu Venceu do céu Venceu do céu Meu pai Ele era bastante festeiro Eu como garoto Eu gostava de acompanhar ele E eu vi então Um pequeno grupinho Lá no interior Dançando E eu comecei a ir Colocar Na minha memória Que eu devia fazer Esse trabalho No dia de manhã Mas o tempo se passou E eu fui lá pra 21 anos Me casei E depois Eu lembrei que eu tinha Que fazer isso aí Estamos até hoje Oi, com Deus É da Virgem Maria Oi, meu rei São Benedito Ai, meu senhor Quando cheguei aqui Era mestre Ninguém sabia Já pedi pra São Benedito Já pedi pra Virgem Maria Protegei o nosso grupo Toda hora e todos os dias Quando eu cheguei aqui Era mestre Ninguém sabia Eu pedi pra São Benedito Eu pedi pra Virgem Maria Protegei o nosso grupo Toda hora e todos os dias Quando cheguei aqui Era mestre Ninguém sabia Já pedi pra São Benedito Eu pedi pra Virgem Maria Protegei o nosso grupo Toda hora e todos os dias Quando cheguei aqui Era mestre Ninguém sabia Eu pedi pra São Benedito Eu pedi pra Virgem Maria Protegei o nosso grupo Toda hora e todos os dias Eu pedi pra Virgem Maria Protegei o nosso grupo Toda hora e todos os dias Toda hora e todos os dias Quando cheguei aqui Era mestre Ninguém sabia Eu pedi pra São Benedito Eu pedi pra Virgem Maria Protegei o nosso grupo Toda hora e todos os dias Oi, Conde É da Virgem Maria Oi, meu Rei São Benedito Ai meu Senhor Oi, meu Rei São Benedito 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 A bandeira é Santa Apigena, é de Santa Tereza Você é de branco, eu tenho certeza Você é de branco, eu tenho certeza A bandeira é Santa Apigena, é de Santa Tereza A bandeira é Santa Apigena, é de Santa Tereza O pé do branco, eu tenho certeza A bandeira de uma filheta, é de se abatere A bandeira de uma filheta, é de se abatere O pé do branco, eu tenho certeza O pé do branco, eu tenho certeza A bandeira de uma filheta, é de se abatere O pé do branco, eu tenho certeza O pé do branco, eu tenho certeza A bandeira de uma filheta, é de se abatere A bandeira de uma filheta, é de se abatere Comecei em Minas, cada andaí De 12 anos eu já dançava Lá dancei bastante, depois Viemos embora para São Paulo Em 57 nós levantamos uma banda Eu e o Padre Zé de Dora Aí dancemos muito tempo juntos Oh, sou o João Batista Oh, Batista Trump Batista Trump Batista Trump Batista Trump Corrido e joia Se hoje eu soubesse Hoje era seu dia Esse ano seu Com toda alegria Hoje eu batista Toda a vida são Aqui só tem tudo E o filho de João Sou João Batista Sou batista Partizou Jesus Do filho de João Sou batista Sou batista Partizou Jesus Do filho de João Sou batista Sou batista Se hoje eu batista Esse ano seu Com toda alegria Hoje eu batista Sou batista Partizou Jesus Do filho de João Do filho de João Hoje eu batista Sou batista O batista Partizou Jesus Do filho de João Do filho de João O batista Partizou Jesus Subiu de João O batista Partizou Jesus Do filho de João O batista Limita O batista Nesta hora de alegria virou salvado meu Senhor e conto da sua família. Amém. Nossa entrada de palmito todo ano acredito como é grande a tradição. Eu volto a ser menino quando vejo o divino todo o povo em procissão. Meu coração sertanejo fica alegre quando eu vejo que o progresso não destrói. São cavalos enfeitados, é a banda encomprada, o diabo galo de boi. Salve o divino entre o Santo Goiás. Salve o divino entre o Santo Goiás. A bandeira é vermelha, bomba branca que clareia, traga sua proteção. Meu divino Espírito Santo, na oração e nesse canto pedimos sua benção. Meu coração sertanejo fica alegre quando eu vejo a vida lá no império. Meu coração sertanejo fica alegre e desejo recifrar este mistério. Salve o divino entre o Santo Goiás. Salve o divino entre o Santo Goiás. Meu nome é Gislaine Donizete Afonso. A minha função na Congada de Santa Figena é capitão maior. Comecei com 7 anos de idade com o meu pai já falecido, José Batista Afonso. Mas é chamado mais como José Baiano. E ele sempre falava que um dia, quando ele fosse falecer, eu que ia comandar a Congada. E hoje eu estou comandando, graças a Deus. Vamos, meus companheiros. Oi, vamos na casa de oração. Vamos, meus companheiros. Oi, vamos na casa de oração. Oi, Santa Figena, desceu do céu. Oi, santa Figena, desceu do céu. O santa Figena, desceu do céu. Oi, dali. Oi, santa Figena, desceu do céu. Oi, f Però. Pra abençoar esse batalhão Oi, vamos, meus companheiros Oi, vamos a casa de oração Oi, vamos, meus companheiros Oi, vamos a casa de oração Oi, vamos, meus companheiros 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 Foi para abençoar esse batalhão Oi, vamos, meus companheiros Oi, vamos, meus companheiros Santa Figena O Congo de Santa Figena Na versão original era Santa Figena Tá contente na bandeira Santa Figena Tá contente na bandeira Oi, vivo o passarinho Já foi dono dessa bandeira Oi, vivo o passarinho Já foi dono dessa bandeira Santa Figena Santa Figena Tá contente na bandeira Oi, vivo o Zé Baiano Já foi dono dessa bandeira Oi, vivo o Zé Baiano Já foi dono dessa bandeira Oi, vivo o Zé Baiano Já foi dono dessa bandeira Santa Figena Tá contente na bandeira Oi, vivo o Zé Baiano Já foi dono dessa bandeira Santa Vigena, tá contente na bandeira Santa Vigena, tá contente na bandeira Santa Fichena, já cuidou dessa bandeira Santa Fichena, já cuidou dessa bandeira Oi Viva o Zé Baiano, já cuidou dessa bandeira Santa Fichena, já cuidou dessa bandeira Vem Espírito Santo, vem Vem iluminar Não vim de ter Deus no céu e nada mais Ai 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 A falsidade neste mundo é muito grande Pois ele na terra não volta mais Pensando nós Pra viver entre o mal, entre o bem Deus é maior Deus é maior E mais ninguém Que perdeu no céu e nada mais Ai 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 A falsidade deste mundo é muito grande Pois ele na terra não volta mais Quem somos nós Pra viver entre o mal, entre o bem Deus é maior Ele é maior E mais ninguém Quem somos nós Que perdeu no céu e nada mais Ai 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 A falsidade deste mundo é muito grande Por isso ele na terra não volta mais Quem somos nós Quem somos nós Quem somos nós Que perdeu no céu e nada mais Quem somos nós Que perdeu no céu e nada mais Ai 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 A falsidade neste mundo é muito grande Por isso ele na terra não volta mais Ele na terra, não volta mais Quem são nós Pra viver entre um mal, entre um bem Deus é maior Ele é maior E mais ninguém Os revoltos do divino Vão abrir sua morada Pra bandeira do menino Ser bem-vinda, ser louvado Deus vos salve este derroto Pela esmola em vosso nome Dando água a quem tem sede Dando pão a quem tem fome Olhar A bandeira Medita Que a semente seja santa Que essa mesa seja farta Que essa casa seja santória Que o perdão seja sagrado Que a fé seja infinita Que o homem seja livre Que a justiça sobreviva Que a justiça sobreviva Oronha Assim como os três reis magos Que seguiu a estrela guia A bandeira A bandeira segue em frente Atrás de melhores dias Verão A devoção na parte espiritual, nós trazemos isso como se fosse o Pai Nosso Ave Maria. A gente tem muita fé, reza com amor. Para nós, é uma religião. A gente tem muita fé, reza com amor. 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 O Pai Nosso Aveiro A gente tem muita fé, reza com amor. A gente tem muita fé, reza com amor. A gente tem muita fé, reza com amor. O Pai Nosso Aveiro A gente tem muita fé, reza com amor. 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 E seu compadre otarriano Abençoai, compadre Abençoai, compadre Abençoai, compadre Abençoai, compadre O bendito é lavado seja Senhor divino tá no altar Senhor divino tá no altar Nós joelha e vamos beijar O bendito é lavado seja Senhor divino tá no altar Senhor divino tá no altar Nós joelha e vamos beijar O bendito é lavado seja Senhor divino tá no altar Senhor divino tá no altar Nós joelha e vamos beijar Meu bando liou, meu bando lá Nesta congada quero serenar Eu vou pedir pra sanguíne Eu vou pedir pra sanguíne O bendito pra roçar Senhora vem me ajudar Eu vou pedir pra sanguíne O bendito pra roçar Senhora vem me ajudar Meu bando liou, meu bando lá Nesta congada quero serenar Eu vou pedir pra sanguíne Eu vou pedir pra sanguíne O bendito pra roçar Senhora vem me ajudar Eu vou pedir pra sanguíne O bendito pra roçar Senhora vem me ajudar Viva o clavo, viva a rosa Viva a flor da laranjeira Viva o clavo, viva a rosa Viva a flor da laranjeira Também viva a sanguíne 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 Viva o claude, viva a rosa, viva a flor da laranjeira. Também lhe passe o Felipe, ele é o nosso quadro rebio. Viva a rosa, viva a flor da laranjeira. Viva o claude, viva a rosa, viva a flor da laranjeira. Viva o claude, viva a rosa, viva a flor da laranjeira. É bem-vindo a São Benedito, que ele é o nosso padroeiro Oh, com Deus, é da Virgem Maria Oh, meu rei São Benedito, ai meu Senhor Kiri eleison, miserere nobis Cristi al de nós, Cristi exal de nós Pátria de Celes, Deus, miserere nobis Filho e Redentor e Mundi, Deus Espírito Santo e Deus Santa Trinita, Sonos, Deus, miserere nobis Vamos ajoelhar, fazer o sinal da cruz Vamos ajoelhar, fazer o sinal da cruz Para receber a beija, Santíssimo Jesus Para receber a beija, Santíssimo Jesus Oh, meu rei, o sinal da cruz Oh, meu rei, o sinal da cruz Para receber a beija, Santíssimo Jesus Vamos ajoelhar, fazer o sinal da cruz Vamos ajoelhar, fazer o sinal da cruz Para receber a beija, Santíssimo Jesus Vamos ajoelhar, fazer o sinal da cruz Vamos ajoelhar, fazer o sinal da cruz Vamos ajoelhar, fazer o sinal da cruz Para receber a beija, Santíssimo Jesus Vamos ajoelhar, fazer o sinal da cruz Vamos ajoelhar, fazer o sinal da cruz Com Divino Espírito Santo, Santa Virgínia é nossa guia Vamos com Deus, oh Virgínia Maria Vamos com Deus, oh Virgínia Maria Com Divino Espírito Santo, Santa Virgínia é nossa guia Com Divino Espírito Santo, Santa Virgínia é nossa guia Vamos com Deus, oh Virgínia Maria Vamos com Deus, oh Virgínia Maria Com Divino Espírito Santo, Santa Virgínia é nossa guia Com Divino Espírito Santo, Santa Virgínia é nossa guia Vamos com Deus, oh Virgínia Maria Com Divino Espírito Santo, Santa Virgínia é nossa guia Com Divino Espírito Santo, Santa Virgínia é nossa guia Aqui estivemos reunidos com o nome do Pai, com o nome do Filho, com o nome do Espírito Santo, amém